Música Pensamento contrário a isso A Bíblia diz que o Adão Estava lá no paraíso, em mais esperança de Deus Ele comeu da árvore do bem e do mal E foi expulso para isso A mente pessoal A mente que está escrito bem e mal Qualquer pessoa que nós pararmos para perguntar Se ela acredita que tem o bem ou o mal no mundo Ela vai dizer, você não tem o que responder Está na cara Porque ela está na maçã que ela engoliu Ela acredita piamente que o bem e o mal existem Outras pessoas pensam que quando está tudo bem É porque Deus está orientando a cabeça daquela pessoa E tudo bem A cara que está passando o mal Deus não está orientando Ou está passando o mal porque não cumpriu uma lei de Deus E está sendo punida Por algum motivo Tudo isso vem do que? Da aceitação de que o bem e o mal existem Porque se isso aqui sumir Se isso aqui sumir Esse monte de teoria vai falar do lixo Que é de onde nunca devia ter saído Né? Jesus não trouxe esse ensinamento do bem e do mal Ele veio trazer o reino absoluto Esse que é o ensinamento do Cristo Ele nunca falou na Bíblia Olha, eu vim aqui ensinar com vocês que esse mundo aqui Existe o bem e o mal mesmo Ele veio revelar o quê? O que ele veio revelar? Qual é a natureza de Deus? Né? A natureza de Deus Para cada um de nós Que é o de unidades, né? Aquele que veio a mim E aquele que me enviou Eu e o Pai somos um Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele veio revelar o quê? A natureza absoluta do ser E não a transitória A transitória não precisa ter que revelar Estar lá todo mundo enxergando É ou não? Se todo mundo estivesse enxergando essa absoluta Não precisa explicar nada É o que eu vou explicando aqui também O objetivo de se explicar uma verdade Ela tem que mostrar algo Que a mente não está percebendo Mas que já existe Aí que começa a coisa a ficar interessante Porque as pessoas, por exemplo Que passam a vida inteira Com um problema qualquer de saúde Sentenciado por médico Né? O médico chega e fala assim Isso aqui não tem cura Ou porque não tem cura da medicina Porque é hereditário Onde que ele está trabalhando? Ele está trabalhando com a mente pessoal Que acredita no bem e no mal Por isso que ele diz isso O paciente que vai lá Acredita nisso também Né? Então são dois Cegos Um guiando o outro E os dois caem no buraco Como diz o Nazareno Né? Por quê? Porque onde Deus Projetou a totalidade da existência Onde tem algo real Sendo a nossa natureza Aquilo, ó Como a mente humana Passa de liso Então aquilo passa a ser o quê? Inexistente Então é Que estiver na rua Quem for embora Depois vai analisar aí Tem um monte de pessoas passando lá Ninguém nem lembrou Que é um ser absoluto Inutável dentro dele Ninguém está pensando nisso Ele está pensando o quê? Como que está a vida relativa só A tensão foi 100% direcionada Na parte transitória A maioria é isso daí Está ligando no mundo transitório Analisando o bem ou o mal E Se ele sentiu algo estranho Ele vai falar assim Não, estou mal Ou então se alguém Contar uma coisa boa Estou bem Quando A pessoa se apetuar Com esses princípios aqui Que eu estou explicando Essas informações aqui Elas vão Começando a perder Paulatinamente O seu poder de atuação Sobre cada um de nós O que que eram na verdade? Crenças Eram crenças Sobre nós Não eram Verdades sobre nós Então eu Sou a prova Dessa conversa Que eu falei aí Que eu escutei Mais de 20 anos Médicos falaram Que eu tinha um problema Que era hereditário Que não tinha cura Conheci isso aqui Sumiu o problema Graças a Deus E a Deus Que os médicos também Então A natureza Invisível Para a mente humana É que é Visível para a mente de Deus Jesus disse assim Eu vim Para que os que não viam Vejam E para que os que viam Fiquem cegos Ela é uma bíblia Eu vim Eu vim para que os que não viam A parte absoluta Vejam E para que os que viam Que essa parte relativa Fiquem cegos para ela Quando nós deixamos De enxergar Algo relativo Sobre o nosso ser Quando nós deixamos De enxergar isso Não Quando nós olhamos Para isso Querer curar Ficar essa briga De absoluto Com aparência É que não funciona Isso não funciona Quem já tentou Vai ver que não vai Funcionar mesmo Não A verdade Não 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 se mistura Com crença Né Isso aqui A mente do absoluto Quando nós falamos Que Deus é onipresente Significa o que? Que ela é A nossa mente Está certo? Vamos lá Como é que eu podia Estar pensando aqui Em outra mente Depois de dizer Que a mente do absoluto É onipresente Tem jeito? A gente analisa Vamos supor que isso aqui Essa lousa fosse o infinito Eu chego aqui Presente nesse ponto aqui O que que existe aqui? Que mente que está nesse ponto aqui? Tem que ser do absoluto Ela tem que estar presente Eu posso não estar Consciente Da presença dela Né Mas eu tenho certeza É aí que entra aquela Aceitação interior Né Que a gente tem certeza De que isso é verdade Sem prova Como é que eu vou provar isso? Então eu estou dizendo Como se fosse um princípio Que se a mente do absoluto Ela é onipresente Ele neste ponto aqui O que tem aí? Tem a mente do absoluto aí Então eu vou passar esse ponto Para o ponto em que eu Estou com a minha mente Então Isso significa o que? Que a gente chama de Meditação Que se for feito corretamente É o caminho Se for feito Sem saber porquê É perigo de tempo Tem pessoas que Eu já cansei de fazer meditação Para mim não adianta não Eu nunca falei para fazer meditação Eu sempre falo para fazer meditação Com conhecimento Porque senão não tem sentido Aquela pessoa Ela está sempre fazendo a receita Ela está fazendo o bolo Ela não tem receita Não sabe onde ela quer chegar Fica mexendo com o ingrediente Sei lá A vida inteira Ela está com um monte de coisas fazendo Mas não tem resultado Daquilo Ela não sabe Do que ela parte Nem onde ela quer chegar Então vamos dar um exemplo Prático Do que significa Que é a meditação A pessoa recebeu a notícia Por exemplo Que ela está com fé Vou dar um exemplo simples Esse exemplo serve Qualquer tipo de problema humano Seja ele Desde o ponto Que a pessoa estiver Até o fim do universo Porque é tudo Mente do absoluto Tudo Tá Tudo Mente do absoluto Em operação Então a pessoa fala assim Você está com fé Funcionou o que? Quando alguém recebe uma informação Assim A pessoa está com fé Funcionou o que? A mente pessoal de alguém Funcionou E a mente do absoluto Ficou Para esse canteio Ou alguém acredita Que a mente do absoluto Ia chegar para alguém E falar que ela Está com fé Na Bíblia diz Que Jesus repreendeu A febre E ela tem gosto O que significa Repreender a febre? Chegou para a febre Falou febre Não fica aí Sumiu com essa mente Como é que ele sumiu Com essa mente? Reconhecendo a presença Dessa mente No lugar Então a pessoa Recebe uma notícia O médico falou assim Você está com uma febre alta É bom você tomar Esse eu de témico Se a pessoa Estiver num mundo Com um Relativo E vivendo só Para outros Humanos E vai correndo Tomar um antitérmico Se eu conhecer Isso aqui Em nível de aplicação Nível de aplicação É de quando a pessoa Tem convicção De que vai fazer aquilo Não é a outra É convicção Então o que ela faz? A pessoa quando Você está com febre Ela pega A mente pessoal De alguém funcionando Me informando Essa febre Mas eu sei Que como a mente Do absoluto É imutável Perfeita E ela tem que estar Onde eu estou Eu estou com essa mente Operando Como a minha mente Nesse instante E prenda Essa mente Dessa forma aí É isso que Jesus falou Que se permanecer Dizem em mim Para esses frutos Não pode sair Vai bem Que é problema Vai grudar aí Com conhecimento Conhecimento é isso aí É quando a gente Parte de algo A gente vai se pondo De uma tal maneira Que aquilo fique De forma Vamos dizer Não tem saída Não tem saída Ou então Onde eu estou Com febre aqui Deus ficou ausente Em algum ponto Do universo Um vasinho E eu Entrego a minha febre E eu ocupei Um lugar Da minha presença É uma coisa Que não bate Metafisicamente Tem ensinamentos Que colocam assim Essa febre Então por que A mente Estou e soluz Está presente O que é a febre? É a ilusão mental É um estado Hipnótico De sugestão Que veio E a pessoa aceitou